Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada dessas barbies na minha coleção. Quem me acompanha aqui no canal já viu que aqui tem o review desta barbie e o review dessa barbie também. Por quê? Porque esses dois modelos eu já tenho na minha coleção e agora eu decidi repetir essas bonecas porque eu quero articular outras bonecas que eu tenho aqui na minha coleção, então por esse motivo elas chegaram novamente. Na realidade, a novidade na minha coleção é mesmo essa aqui, pois esse modelo eu ainda não tenho e no vídeo de hoje eu vou fazer o review dela, ok? Bom, então eu vou tirá-la da caixa e volto para que a gente possa ver com mais detalhes como que está essa boneca. Bom, vamos começar aqui pelo cabelo. Em particular, eu não gosto desse modelo, desse penteado de cabelo. E esse aqui, olha, ele veio assim, bem bagunçado aqui, tá? Essa parte aqui tá certinha, mas aqui, olha, ele veio bem bagunçado. Aqui tem um fio, tá? Solto. E esse cabelo é um cabelo complicado, porque se a gente desmanchar isso aqui, ela... Esse cabelo foi colocado assim, para cima, se a gente desmancha, ela vai... Esse cabelo vai descer, vai ficar horrível isso aqui. Então, assim, só se a gente for mesmo trocar o cabelo, né? Como eu tenho um amigo aqui do canal, que também tem canal, que é o Marcelo lá do canal Boneco Genérico. O Marcelo faz esse trabalho com cabelo e, por sinal, faz um trabalho maravilhoso. E aí, assim, nesse caso, como o do Marcelo, aí dá para tirar e fazer um cabelo legal. Mas no meu caso, né, que eu não tenho paciência, eu acho muito difícil, enfim, cada um com seu dom. E aqui, o rostinho dela é um rostinho muito bonitinho, eu gostei bastante. Eu tenho várias barbas com a pele morena, mas com esse rostinho aqui, eu acho que é a primeira, né? Quem não coleciona, costuma dizer assim, ah, são todas iguais, vê assim, ah, é branquinha, todas as branquinhas são iguais. Ah, é morena, todas as morenas são iguais. Não são não, tá, gente? Existe diferença, olha, eu vou mostrar o rostinho dessa aqui, ó. Existe diferença na pintura do rosto, na pintura dos olhos, enfim. Então, essa aqui, ela é toda articulada, né? Então, articula aqui, articula aqui. Muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece. E aí, olha, vamos falar aqui na questão, né, do plástico. Olha, aqui eu já tirei uma rebarbazinha aqui. E assim, ela veio com o pé aqui, olha, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem um buraquinho. Não chega a ser um buraco, porque não está furado. Mas tem aqui, ó, está vendo? Uma bolinha ali, e aqui também, tá? E aqui no braço, olha, veio dessa forma aqui, ó. Tem também, como se fosse uma marca de um parafuso, alguma coisa assim. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Qualidade do plástico, da Mattel atualmente, não é muito legal. Para nós que colecionamos Barbie já há algum tempo, e que conhecemos outros corpinhos, a gente fica assim um pouco decepcionado. Mas, a gente compra, por quê? A gente acaba comprando porque a gente gosta, né, da boneca. A gente é colecionador, enfim, cada um aí tem as suas particularidades. Eu não vou abrir a caixa dessas aqui em vídeo, porque, como eu já disse a vocês, aqui no canal já tem um review dessa Barbie e dessa aqui, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!